O texto do Prajnaparamita, a gente foi até o ponto da sabedoria primordial e aí nós vamos falar que o mantra essencialmente é isso então ao invés da gente precisar lembrar esse conjunto de conceitos a gente lembra o mantra, o mantra remete a essa compreensão esse é o significado do mantra aí o Buda volta da meditação e diz é assim mesmo, é isso mesmo, assim que se deve praticar ele dá um reforço então na sequência na sequência a gente vai olhar então os oito pontos na meditação do Prajnaparamita esse seria o nosso tema não é? 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 Então, essa prática aqui, ela corresponde à Samasat, que é o sétimo passo do nobre caminho de oito passos. Depois de nós termos estabilizado a capacidade de foco da mente, nós vamos aproveitar essa capacidade de foco para gerar compreensão sobre diferentes itens. Então, essa capacidade de foco, ela começa com o Shamata, ou seja, nós suspendemos a operação do funcionamento usual da mente, porque a gente foca em alguma coisa. Mas quando a gente foca em alguma coisa, nós focamos dentro da bolha, nós estamos dentro da bolha, focando alguma coisa. Então, a gente não está seguindo a flutuação usual, mas nós estamos dentro daquele entorno. Então, nós, em silêncio, nós suspendemos a operação comum de saltitar de um lado para o outro. A gente foca a mente em uma certa direção e, nessa direção, nesse tema, nesse foco que a gente define para a mente, nós encontramos a ancoragem para a mente não ficar vagueando. Mas, por exemplo, se eu deslocar o foco para o lado, eu começo a ver o mundo usual direto, assim, não estou vendo nada especial, não tenho nenhuma sabedoria especial. Eu simplesmente interrompo os pensamentos, eu tenho aquele silêncio correspondente a isso. Mas esse silêncio, ele não é um silêncio puro, ele está contaminado pela bolha de realidade, pelo conjunto de bolhas ou pelo que for, né? Ele está contaminado não no sentido que eu estou pensando sobre aquilo, mas no sentido de que eu estou dentro daquilo. É como alguém, por exemplo, está jogando um jogo, como jogo de xadrez, a pessoa para diante do tabuleiro. Então, ela para e olha para o rei. Não tira o olho do rei, assim, ela não está mais jogando. Mas quando ela retorna, ela olha para o jogo e segue o jogo. Ela suspendeu dentro do jogo. É assim. Quando nós vamos para a chamata pura, nós estamos dentro disso, mas nós olhamos de forma ampla. Está tudo presente, mas nós não estamos nos movendo. Então, isso é uma boa prática, né? No sentido de que ela nos permite estabilidade, nós treinamos uma estabilidade em meio às circunstâncias. Mesmo que eu não esteja focando as circunstâncias, eu estou num ambiente onde as circunstâncias surgem. Eu não faço nada especial, assim, nada diferente, né? Quando a gente olhar, por exemplo, a chamata com os cinco lunges, isso já, a gente já tem um upgrade nisso, né? Por quê? Porque, por exemplo, o ponto dos cinco lunges, nós vamos focar, em chamata, nós vamos focar, por exemplo, o elemento éter. Se eu gerar o elemento éter de uma forma livre, eu tenho o elemento éter brotando de uma ausência de condicionamentos. O elemento éter, ele brota sob condicionamentos. Por exemplo, se a gente estiver aqui dentro do retiro, de repente chega o chá, ou chega um lanche, chegou alguma coisa, nós estamos todos com uma cara assim, dedo e isso não. Pessoal, chegou o café, nós, sim! Então, o elemento éter associado ao café, entende? Aí brotou aquilo. Então, alguma coisa que interrompa, tem um efeito condicionado que aciona aquilo, mas sim! E a gente pode perceber que quando vem esse elemento éter, não tem uma decisão nossa de apromar o corpo, mas a gente apruma, né? A gente respira. Aí surge um calor, surge energia no corpo. A gente distensiona, tem firmeza, e a gente vai lá, toma um café. Não é que seja, por exemplo, um lungue que brota do café, não é que brotou do café, ele brotou antes do café, ele brotou com a ideia do café, né? Mas pode brotar com outras coisas também, né? Assim, o nosso funcionamento usual no mundo, ele está baseado nos cinco lungues. Cinco lungues é a essência de tudo o que acontece em todo lado. Assim, qualquer coisa que nos chame a atenção, nos mova, nos faça, nos faça, ter um impulso de movimento, aquilo já é a manifestação dos cinco lungues. Na meditação, a mesma coisa. Então, a gente senta em silêncio. Se não vier os cinco lungues, a gente... A gente começa a ter uma depressão dos cinco lungues. Então, é possível que aconteça isso. Não sei se algum de vocês já teve sonolência na meditação. Ninguém, né? A gente senta... Aquilo é visível, assim, né? Aí vocês estão assim, né? Aí é como o processo do sono, né? O processo do dormir, ou o processo da morte também. Aí tem a dissolução do elemento terra, né? A gente está com força no corpo, a força desaparece, né? O elemento terra desaparece. Aí o elemento água, ele também deixa de se mover, né? Ele para. O elemento fogo, a gente tem um friozinho, assim. E o elemento ar, a gente respira com o pulmão mais contraído. O elemento é, tá? Se a gente quiser fazer alguém dormir... É assim. Diana, deita um pouquinho. É assim. Aí a gente diz, agora... Mas eu não quero... Não estou com sono, não quero dormir. Não tem problema. Só deita um pouquinho, assim. Agora fica bem molinha. Agora, solta bem o corpo, assim. Em uma tensão, bem suave, assim. Agora, sente um calorzinho, assim. Respira bem devagar, assim. Aí tem uma nuvenzinha que vem. Pronto. Dormiu. Se vocês olharem na meditação também. Agora, fique bem tranquilo. Agora é uma nuvenzinha, assim. Pronto. Aí tem... Os cinco lumes entram em colapso, né? Na morte é parecido, né? Agora vem uma nuvenzinha. Na verdade, a gente está doente, né? Vamos supor, né? Aí o corpo perde a força, a gente já não consegue mais se mover. Aí o corpo esfria, a respiração fica difícil e a mente fica confusa. Uma situação final, o corpo para, o corpo esfria, a respiração para e toda ação sensorial desaparece. Por outro lado, a vida é o contrário, né? Aí nós temos o elemento éter brilha, a gente respira, surge um calor interno, a gente tem capacidade de mobilidade e tem força. É isso. A depressão, o estado intermediário, assim, perde a força. é difícil de se mover, esfria, respiração curta, a mente um pouco confusa, um pouco dispersa. Assim. Então, aqui nós estamos olhando isso. Quando nós vamos fazer a meditação, nós vamos sentar e produzir esses cinco lungas sem uma conexão com objetos. Isso seria o ponto, né? Então, a meditação é perfeita para isso. Por quê? Porque a gente não pode sair dali, não tem nada para fazer, né? Quando a pessoa faz um retiro mais longo, também, né? Porque, por exemplo, no primeiro dia, a pessoa não está pensando na namorada, assim, aparece um lungo de novo, parece um grande meditante ali. Mas depois pensa, bom, agora só volto daqui a seis anos. e agora terminou, enfim. Aí aquilo dói um pouco por um... nos homens, assim, por uma semana. E depois, bom, terminou, morreu. No budismo, tanto se diz, que quando a pessoa morre, ela guarda lembranças por 21 dias, lá do além, né? Passou 21 dias, os homens é uma semana. Mas uma semana, não é mais nada assim. E... Então, esse é um ponto, assim, aí aquilo perde a capacidade de produzir brilho, né? Agora, na meditação, aqui, como a gente, como eu introduzo isso, a gente tenta produzir um brilho independente, né? Nosso foco é isso. A gente consegue ver esse aspecto sutil, que é difícil de definir, que é esse brilho, se não tem que ser uma vantagem. Porque não se trata de algum objeto sensorial, nem cognitivo. É um objeto a nível sutil, da energia mesmo, né? Aquilo que nos move. a substância da nossa experiência, da nossa experiência, seja do que for. Se a gente consegue localizar isso, vocês vejam, a gente não está fazendo surgir energia porque isso ou porque aquilo, nós estamos fazendo surgir energia. Então, essa energia, ela está associada a um espaço livre da mente. Se eu fizer energia surgir pensando nas minhas férias, pensando no décimo terceiro salário, pensando que afinal, agora, no final do ano, tem que pagar IPTU e pagar o imposto do carro, né? Aí, quase ficar preocupado. brota um brilho correspondente a esse nível de preocupação. Esse é um brilho condicionado. Mas a gente não tiver nada disso. A gente senta. nós estamos treinando a capacidade de ter brilho, presença, independente de qualquer coisa limitante ou limitada ou condicionada ou qualquer movimento que vai precisar ser feito. Nós manifestamos esse brilho, mas ele não está nos levando a nenhum movimento. Ele não está nos conduzindo a coisa alguma. nós não estamos resolvendo nenhum problema. Aliás, não há nenhum problema para ser resolvido, de nada focado, mas nós podemos fazer, manifestar esse brilho em si. Então, esse brilho em si, ele está ligado a uma luminosidade natural da nossa mente fundamental, da nossa mente silenciosa, de onde nós brotamos e olhamos a realidade com o olho de prajna pranita. A gente olha assim. A gente não está olhando com o olho condicionado. Nós estamos olhando com o olho, a gente não está olhando com o olho do jogador ou do tabuleiro. A gente está olhando com o olho que vê o jogo, como é que ele foi criado, se admira que cada peça, enfim, é reconhecida pelas pessoas de um certo jeito, está jogando de um certo jeito. A pessoa olha aquilo e reconhece como que toda aquela realidade se estabelece. Não é um olho dentro da bolha, é um olho livre da bolha, que é capaz de entrar na bolha e ver como é que aquilo funciona, mas ele não está preso ali dentro. E quando nós estamos manifestando isso, não tem nem bolha. Aí depois, quando nós olharmos as bolhas, nós não olhamos as bolhas como alguém que está preso ali dentro. aí a nossa energia não vem do surgimento dos objetos, nem está associada aos objetos, ela é uma energia independente. Esse ponto é essencial para que a gente consiga manifestar um movimento livre em meio às condições. porque quando nós entramos nas bolhas para nos manifestar, vai surgir o que? Vai surgir como que um arrastar, a gente se coloca ali e vê a nossa energia oscilando. Como a gente vai olhar um catálogo de viagem, para avaliar aquele catálogo de viagem, a gente vê o que acontece em nós. Então, mas aqui eu não estou olhando a vida como que eu estou vendo ela repercutir em mim, se eu tenho impulso ou não tenho impulso. Na verdade, eu sou capaz de chegar nos vários lugares e manifestar uma ação sem que aquilo precise me arrastar para cá ou para lá. A minha energia não vem modulada pelas circunstâncias das bolhas correspondentes. A gente chega com uma energia própria. Então, aí nós liberamos a energia daquele movimento. A gente libera o movimento da nossa energia do próprio condicionamento do mundo do samsara mesmo. Então, o samsara essencialmente é o operar da energia a partir dessas condições. Por favor. Por favor. Ela pode fazer independente. Pode fazer. Ele não precisa de nenhuma compreensão. O que vai acontecer é assim, uma vez que nós temos essa estabilidade, aí o prajna parmita começa a fazer sentido. Porque é assim, eu recubro esse ponto livre e daqui desse ponto livre eu consigo dizer forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação. Quando eu estou dentro da bolha, sensação não é sensação. Eu simplesmente quero tal coisa ou vejo tal coisa no objeto. Mas aqui eu estou vendo sensação é vacuidade. Percepção é vacuidade. Como o cubo, por exemplo. Estou vendo o cubo, mas quando eu estou envolto naquilo, o cubo é o cubo. Seria o quê? Como aqui a sala de meditação é a sala de meditação que mais seria. Mas se eu recubro esse ponto do silêncio eu vejo como que ela é construída pelo nosso olhar. Como que ela dura até domingo ao meio-dia. Mas se eu estou dentro eu experimento a sala de meditação sem nenhum problema. Não tem nada. E a minha energia também ela é modulada. Por exemplo, segunda-feira quando vocês entrarem aqui vocês vão ter outra sensação de energia aqui dentro da sala. Aí eu vou dizer uau, que diferente, né? É assim. Mas, por exemplo, antes dessa sala ter essa condição de energia alguém veio aqui olhou para aquela sala diferente e viu ela com energia num tempo adiante, né? Então a gente já a gente é capaz de comunicar energia para aquilo, né? A pessoa pega aquilo decora e pinta e arruma a energia também condicionada os outros olhando para aquilo a energia deles aparece. Mas mais hábil do que isso é nós manifestarmos a energia independente das condições. isso é uma qualidade super importante para os bodhisattvas. Se eles não conseguirem manifestar isso eles não conseguem ser bodhisattvas. Simplesmente não tem como. Por quê? Porque eles chegam nos vários lugares eles fazem contato com as circunstâncias e são arrastados por elas. Se eles são arrastados é a mesma coisa que um salva-vida pular dentro do rio ser arrastado pelo rio junto com a pessoa que ele está salvando. Para ele salvar ele não pode estar arrastado pelo rio. Então ele, por exemplo ele pode saltar com uma boia atada por uma corda vai lá pega a pessoa o diferencial dele é que ele não é arrastado pelo rio se ele for arrastado. Então a capacidade de manter a energia independente das condições daquela corrente daquele rio é o essencial para que ele possa não só não ser levado junto como tirar alguém daquilo. Então o bodhisattva é aquele que tem uma ancoragem essa ancoragem vem pela energia ela não vem pela razão não vem pelo raciocínio ela vem pela energia e mais de uma forma mais precisa ela vem pela mandala porque a mandala inclui a identidade dele inclui a energia inclui o raciocínio também mas isso a gente vai olhando eu estou introduzindo elemento por elemento então agora eu estou introduzindo o elemento da energia como que esses cinco lungs porque eu estou explicando shamatha e agora eu vou explicar como que de shamatha nós acessamos o prajnaparamita então esse é o ponto eu estou fazendo esse início dos oito pontos da meditação do prajnaparamita porque eu quero escolher eu quero explicar o primeiro ponto isso por enquanto eu vou deixar assim depois eu vou explicar mandala só um minutinho deixa eu completar esse raciocínio então nós vamos até o até shamatha a gente praticou isso a gente foi capaz agora de estabilizar então nós podemos estabilizar com o foco comum ligado às coisas comuns do mundo ou seja, eu olho para esse banco e foco ele dentro dessa sala assim mas eu não estou fazendo isso agora eu estou estabilizando a energia é um foco mais sutil o objeto de energia a gente não consegue apontar com o dedo não tem como separar eu produzo essa experiência mas eu não sei como apontá-la não tem como apontar o objeto de energia ele surge junto com a minha consciência não sei se eu não tiver consciência da energia eu não vejo a energia se ele brotar ele já é co-emergente ele já está junto não consigo dizer isso eu posso, por exemplo deslocar a energia dentro do corpo mas se eu não deslocar a consciência não desloca a energia eu estou pensando em alguma coisa a energia está andando para o outro lado a energia ela vem junto com a consciência não com o foco quando a pessoa está fazendo prática de canais chakras etc a pessoa vai usar a palavra tigle que é representa o foco da consciência aqui a energia ela está fundida com isso tigle também é alguma coisa que surge junto com a consciência se eu não tiver consciência não aparece eu tenho que olhar para aquilo então eu não consigo ver aquilo como um objeto que exista independentemente porque tão pronto eu subtraio a consciência daquilo o objeto desaparece e ninguém vê esse objeto eu o vejo porque eu foco aquilo se eu não focar eu não vejo assim mesmo então aqui nós estamos usando energia a energia ela tem esse aspecto ela também ela brota junto é como se fosse a energia do foco da mente aí aquilo aparece então é autossurgido então esse ponto autossurgido é super importante decisivo e nós estamos fazendo essa prática mas agora eu preciso treinar fazer contato com o mundo porque se eu olhar para as coisas e eu for arrastado por elas eu vou ter problema então a primeira forma de eu evitar ser arrastado é eu manter um foco se eu manter um foco eu não sou arrastado a segunda forma é assim eu olho para as coisas e vejo as coisas a partir dessa dimensão livre que é o que vai me permitir dizer que as coisas são vazias etc forma é vazio vazio é forma a forma nada mais é do que vazio vazio nada mais é do que forma então eu vou utilizar agora o método da co-emergência co-emergência é super importante é uma expressão muito hábil eu vejo a vacuidade no surgimento da forma por exemplo eu faço traços e vejo um cubo você está vendo o cubo eu vejo o cubo quando você vê o cubo agora veja esse cubo ele não existe ele é vazio mas você está vendo então a vacuidade é isso aquilo aparece mas é vazio essa sala aqui enquanto sala de meditação ela aparece mas ela não é uma sala de meditação e assim por diante um Buda de barro eu tenho uma dúvida se aquilo é um Buda ou é barro Buda de madeira eu tenho dúvida se é Buda ou é madeira nós necessariamente temos que reconhecer de um certo modo se utilizar co-emergência senão aquilo não aparece e aí nós olhamos tudo que nós podemos focar como objetos todos eles tem esse aspecto tem um surgimento mas tem coisas que são muito densas então eu tenho que trabalhar com a forma quando aquilo parece muito denso muito definitivo aquilo é realmente alguma coisa eu sou obrigado a trabalhar com isso para poder liberar caso contrário quando eu me defronto com esses objetos que tem um significado denso e movimento a energia de forma densa eu sou arrastado por aquilo e dou um sentido externo perco a liberdade então a pessoa pensa bom a minha mãe ela não é vacuidade nós vamos encontrar objetos assim então aí vem a sugestão da meditação então vocês vejam aqui a meditação agora ela vai vai usar os objetos ela vai usar os objetos ela não vai trabalhar como enxamata que eu escapo dos objetos eu tento me manter sem olhar para as coisas não agora eu vou olhar para as coisas eu vou contemplar o surgimento das coisas como que elas surgem de modo ilusório movimento a energia ganham significado e operam e ainda assim elas não são sólidas como um filme por exemplo a gente está vendo um filme aquilo não é sólido como a foto de alguém aquilo não é sólido mas a gente olha e aquilo parece sólido e assim por diante parece sólido por quê? aí nós vamos para esse espaço livre a gente começa a contemplar por que que isso parece sólido como que isso tem um significado tão preciso aí nós vamos usando essa experiência por exemplo a pessoa que teve sorte de ser demitida alguma vez na vida a pessoa pode voltar ao próprio lugar depois de muito choro depois de muita crise aí seis anos depois a pessoa volta lá anda para aquele lugar e se lembra aí as emoções que ela tinha quando ia na cafeteria quando encontrava os amigos quando abria a porta dizia essa porta eu tinha a chave não é que essa cadeira que está toda estropeada no meu tempo ela está toda direita arrumada que é uma coisa assim isso aqui tem uma degenerescência depois que eu saí daqui é assim a pessoa olha assim aqui tinha o meu computador agora botaram esse computador moderno horrível aí a pessoa tem essa lembrança só que aquilo move energia aquilo move energia a pessoa ainda vê aquilo movendo energia ela pensa esse lugar ainda está impregnado de mim a pessoa está com aquele lugar impregnado os neurônios e outro dia eu fui na universidade na universidade federal de Rio Grande do Sul eu tinha que assinar uns documentos pedi uns documentos para eles aí pensei uau vou encontrar todo mundo eu encontrei uma pessoa conhecida nem nenhum eles dessacralizaram esse lugar aqui isso aqui era lugar aqui eu andava para cá eu andava para lá fazia isso com as pessoas aquilo era um lugar maravilhoso agora essas pessoas horríveis todas é muito interessante eu não tinha nem para alguém para contar eu me sentia o velhinho você não tem nem um outro velhinho para poder contar você te lembra daquele tempo você não tinha mais ninguém eu me sentia uma solidão uma depressão passei mal então nós vamos fazer prática com com objetos nós precisamos de objetos aparências porque são as aparências que vamos arrastar esse é o ponto então essa prática que nós vamos usar as aparências isso é também chamado samapati samapati é quando os obstáculos eles se tornam uma fonte de lucidez isso é super importante utilizar samapati todo mundo tem pelo menos uma sogra uma ex-sogra essa samapati é perfeita a pessoa olha fonte de obstáculos a pessoa olha fonte da tragédia toda então a gente toma um exemplo prático à nossa frente a forma aí esse é o item um depois tem o item dois é dois a b e c então nós começamos com dois a dois a é assim é um compacto compacto que é uma forma da gente não se perder muito a gente entender esse compacto a gente consegue fazer o dois b que é mais complexo sem se perder totalmente assim então o compacto é assim é a afirmação de maitreya maitreya que é o próximo buda ele já andou por aqui já deu o ensinamento ele que iniciou o mahayana maitreya maitreya deu o ensinamento para a sangra a sangra é uma pessoa não é a sangra a sangra com o nome só então ele deu o ensinamento para a sangra aí ele diz o caminho do meio é ele explica são três afirmações frente aos objetos a gente diz isso é isso não é isso é como esse banco a gente diz isso é um banco isso não é um banco mas isso enfim é um banco são três afirmações diferentes primeiro isso é um banco óbvio a gente diz bom isso não é um banco ele passa a ser um banco mas agora por exemplo é uma mesa uma mesa de apoio portanto ele é livre de ser banco eu posso usar ele de outra forma então o que ele é mesmo ele ok mas ainda assim eu posso dizer que ele é um banco ele é convencionalmente um banco como eu também acho que ele é uma mesa ele é convencionalmente uma mesa então surgem essas três afirmações a primeira é uma afirmação comum eu olho aquilo e digo isso é tal coisa a segunda eu olho desde esse ponto livre e vejo que aquilo não é isso ele surge por coemergência se eu der esse significado aí brota esse banco o terceiro a terceira afirmação é assim ainda que aquilo não seja sob as condições de operação aquilo se torna e está bem convencionalmente está bem eu não tenho nenhuma razão de agora me opor ao funcionamento convencional o funcionamento convencional é assim aí eu tenho um sorriso é um banco isso é chamado bem-aventurança é um banco essa bem-aventurança tecnicamente é super importante é super importante porque é assim a gente está nesse espaço livre desse espaço livre a gente olha o objeto condicionado e a gente diz isso é isso não é isso é a gente se dá conta que aquilo é mas o terceiro é ele é também um não é junto ele não é mas ele se torna aquilo aí eu sorrio então isso é chamado bem-aventurança mas essa bem-aventurança ela já é a união já é a união da vacuidade daquilo com a forma daquilo eu só consigo dizer o terceiro é porque eu sei que aquilo não é mas enfim é é isso então é a união desses dois aspectos agora para eu poder ver esses dois aspectos eu só consigo ver isso porque eu estou nesse espaço livre que é a própria vacuidade então desde a vacuidade desse espaço livre eu consigo olhar para um objeto e dizer que ele ele é vazio e luminosidade ele é vazio e forma então tem tem isso então esse ponto ele é chamado a união de bem-aventurança e vacuidade então a bem-aventurança já é vacuidade e forma aí eu pego essa vacuidade e forma eu sorrio mas eu eu estou fazendo isso desde o espaço livre da vacuidade então essa vacuidade está se unindo a bem-aventurança eu não tenho a possibilidade dessa bem-aventurança se não com a vacuidade qualquer outra bem-aventurança que não tiver vacuidade é sansara então quando a gente diz isso é isso não é isso é nós já estamos com esse ponto agora aqui eu estou descrevendo como mente como mente operação da mente eu vejo que isso é eu vejo que isso não é e vejo que isso é é assim mas na verdade a experiência é muito mais complexa e nós vamos agora ampliar essa descrição da experiência mais complexa em primeiro lugar por que a gente precisa ampliar porque essa experiência mais simples ela não inclui a energia eu posso dizer isso é isso não é isso é mas eu estou afetado pelas coisas minha energia é arrastada então eu preciso entender como que ela opera além disso eu posso dizer isso é isso não é isso é mas o meu pensamento continua preso e eu não sei por que ele continua preso a minha identidade continua presa eu não sei então a gente precisa estudar como é que esse processo todo ocorre e esse processo ele ocorre pela bolha é assim então eu vou descrever esse processo porque então como a realidade quando ela se instala mesmo num objeto ela é super complexa ela tem muitos elementos e a gente precisa entender que mesmo que todos esses elementos ocorram a vacuidade continua operando justo por isso eu vou descrever isso é o item 2D nós vamos trabalhar a noção de co-emergência então a gente vai escolher formas aparências experiências formas essas formas podem ser variadas elas podem incluir por exemplo imagens de sonho à noite quando a gente dorme elas podem incluir também a experiência pós-morte as imagens que podem surgir após a morte as imagens que podem surgir no renascimento as imagens durante a vida as imagens durante a meditação você pode incluir isso vida sonho meditação morrer pós-morte renascer ela pode incluir os seis bardos em todos esses casos nós encontramos o fenômeno da co-emergência mas por que que a gente perde essa capacidade de ver desse modo porque se alguém aparece diante de nós de um certo modo a gente co-emergentemente pode produzir uma experiência essa experiência produziu pensamentos ou indicações ou movimentos a gente fica preso dentro do jogo então nós estamos treinando nas várias circunstâncias que possam ocorrer não perder essa capacidade de lucidez nós vamos treinar isso se a gente não treinar a nossa chance é mínima então primeiro a gente desenvolveu capacidade de foco que é o chamato agora nós começamos a desenvolver essa capacidade de lucidez no objeto do foco então é assim a gente toma uma forma que pode ser as melhores formas do movimento a energia movimento a identidade propósito visão estratégica coerência urgência então a gente podia pegar um emprego eu acho que isso é uma boa coisa é um bom exemplo a pessoa tem um trabalho então esse trabalho ele vamos pensar assim a pessoa é uma mãe e tem um filho acho que isso também é um bom exemplo aí a pessoa ela olha para o filho quando ela olha para o filho aqui o filho seria a forma e ela vê com a mente então existe uma coemergência da mente com a forma por exemplo ela olha para aquela criança e vê aquela criança como filho se tiver uma outra criança do lado também com duas pernas dois braços cinco dedos nas mãos cinco dedos nos pés nariz olhos etc ela olha não é um filho tem uma diferença entre uma criança e um filho então a pessoa olha e a mente opera de um certo modo a gente podia dizer bom mas isso é porque a gente está vendo o próprio filho mas se a pessoa olhar uma foto a foto é papel e tônero e a pessoa vê o filho se a pessoa tiver alguém que ela está brigado por exemplo está incomodado que pode ser um filho adulto por exemplo a pessoa olha para o outro e sente aquilo e se dá conta daquilo a mente funciona de um certo jeito se ela olhar a foto brota do mesmo modo por quê? porque a foto é como se fosse um espelho que reflete aquele conteúdo que a pessoa tem dentro e a própria pessoa também um espelho que reflete aquele conteúdo se o outro fosse assim não seria possível eles voltarem a ser amigos para o outro voltar a ser amigo tem que haver uma mudança interna se houver uma mudança interna aquilo desarma mas quando a gente está olhando o outro está olhando a foto a gente pensa que aquilo vem do outro então a co-emergência é justamente isso aquilo brota com a mente a mente vê aquilo pode que ele fica mas aqui eu estou estudando estou elucidando isso então existe uma co-emergência da mente com a forma agora quando a mente e a forma surgem co-emergindo como por exemplo a gente está vendo um filho a gente vai perceber que surge correspondentemente a energia então a energia aparece e ela produz um impulso pode ser um impulso de aproximação pode ser uma emoção a energia ela dá significado dá estrutura para uma emoção vai aparecer uma energia então não se trata apenas de reconhecer não é um fenômeno apenas da mente é um fenômeno que inclui o nosso impulso o nosso movimento por exemplo a gente vê crianças na rua agora eu acho que menos não sei se você tem observado acho que tem muito menos tinha muita criança na rua um tempo atrás não? continua igual? não, né? é eu tenho visto é houve uma época que tinha muito assim mas aí às vezes a gente vê a criança pequena a gente pensa se fosse meu filho eu olhava para ele e dizia o que você está fazendo aí? entra imediatamente no carro nós vamos conversar sério como é que você chegou aqui? o que você está fazendo aí na rua? você não vê o perigo disso? você enlouqueceu? você não vai ganhar nada no Natal agora a coisa é séria né? e a sua mãe onde é que estava? aí a coisa vai ficar séria né? como é que não tem um filho perambulando pela rua no centro de São Paulo? pense enlouqueceu tem algum lugar mais perigoso do que isso? você não vai largar não tem como agora a gente vê outras crianças a gente diz oh isso não é bom para eles eventualmente a gente diz ou já nem olha nem vê fica na região da indiferença a gente não vê então o que a gente vê é aquilo que a nossa mente associa ela se associa a forma e produz essa visão né? e aí a energia surge junto né? eu tenho um exemplo que me ocorreu uma vez eu acho que eu já citei para vocês eu estava terminando o retiro em Curitiba eu estava ali tem um logo de osso estava encerrando a prática né? aí ele deu uma travada na frente uma batida de carro eu oh que esses seres se libere que não tenha nenhum problema né? aí alguém da sangra correu ali na janela eu bem sereno disse Lama foi seu carro como? não meu carro eu estou aqui sereno né? vou voltar de bicicleta para o senhor e o fim então isso é que faz a diferença é co-emergência aquilo pobre dos seres bateu não é nada nenhum problema agora se for meu carro opa isso é um outro assunto né? mas então isso é co-emergência entende? co-emergência o fato é o mesmo a batida agora se a batida com você é outro assunto né? então mente forma energia mente forma energia agora vocês vejam o que que mudou nisso? mente forma energia mudou a paisagem o lugar onde a batida se deu se o lugar onde a batida se deu está dentro da minha paisagem é uma coisa se aquilo não está não tem um grande problema aliás, acidentes tem muitos isso é assim mesmo na vida não tem nenhum problema contanto que não seja na minha vida ao menos assim né? então aquilo afeta a pessoa tem um movimento o movimento da minha mente o movimento da minha energia depende da paisagem a paisagem que eu estou operando né? é assim por exemplo agora eu estou operando numa outra paisagem então minha experiência com respeito àquilo é outra é assim paisagem agora as paisagens são como que nós estamos reconhecendo o ambiente né? então vamos supor que as irmãs resolvam entrar aqui e expulsar os seres demoníocos que nós estamos trazendo aqui lá dentro alguma coisa assim aí eu vou achar isso horrível né? porque afinal elas alugaram isso aqui a gente definiu que fazia um retiro budista direito aqui agora elas resolvem vir tem guru em poche aqui isso aqui nós estamos rindo demais que afinal está afetando alguma coisa aqui na energia né? resolvem purificar o ambiente aí não vai ficar direito né? ou elas vêm aqui e resolvem dizer olha agora no Natal nós estamos passando uma rifa que é para também não vai dar certo assim né? porque na nossa paisagem não pediu licença nós somos os regentes desse espaço a pessoa não pediu licença veio aqui fazer propaganda de rifa Natal não está direito assim não vai poder então isso é a paisagem da mente mas se elas entrarem segunda-feira aqui de tarde ou amanhã à noite ou depois do almoço entrarem aqui e a gente já foi embora e elas estão fazendo propaganda de alguma coisa não tem problema nenhum se botarem lá no saguão também não tem problema nenhum então isso é a paisagem da mente a paisagem da mente então a paisagem é como se fosse o contexto né? o contexto só que a paisagem ela é um contexto que inclui aspectos emocionais aspectos de construção ela permite que a gente entenda várias sutilezas que estão envolvidas por exemplo tem a questão da identidade né? as irmãs vão entrar aqui não pedir licença para Deus não pedir licença para mim isso é um problema de identidade comigo assim agora mas essa identidade é vazia a pessoa tanto que ela tem domingo à tarde ela não funciona mais assim aí a gente vê que essas identidades elas são ligadas às paisagens quando a gente define paisagem tem identidade junto quando nós estamos olhando para um objeto a gente não está olhando para um objeto a gente está construindo por coemergência esse objeto tem as paisagens identidades nossas junto ali quando vocês estão olhando uma fotografia de um filho uma fotografia da namorada tem identidade dentro vocês guardem essas fotos todos os anos vocês olhem de novo para ver que a foto vai mudando de acordo com as identidades a namorada pintou o cabelo de vermelho e foi para a Austrália pensando que não problema assim se a pessoa não fosse namorada podia pintar o cabelo de vermelho e ir para a Austrália toda a família não tinha problema agora minha namorada é um outro assunto ao invés de passar as férias agora comigo aqui vai para a Austrália cabelo pintado de vermelho não é legal então isso diz respeito à identidade paisagem a energia se move diz olha eu até entendo isso mas me brota uma coisa que é impossível aí a pessoa usa o argumento da energia ou então a pessoa eu até entendo mas nisso não dá aí a mente a mente raciocinando isso não é justo não é correto assim devia ter uma lei que o impedisse isso é mente aí energia aí tem paisagem a gente diz bom que isso aqui fosse num outro contexto eu até aceito nós estamos flexibilizando a paisagem mas nessa condição não dá aí que isso fosse para uma outra pessoa mas olha como é que eu fui eu fui uma pessoa muito legal fiz tudo muito bem quando a mãe dela morreu eu cuidei dela quando isso eu também cuidei agora quando eu estou precisando não aí o argumento agora a nossa rigidez vem da identidade então a vacuidade ela vai encontrando vários obstáculos então tem resistência na aparente separatividade tem uma resistência na energia na paisagem na identidade aí tem por exemplo dentro desse movimento todo isso é complexo tem causalidade também causalidade é assim por exemplo aquilo parece que que é passageiro como a nossa sala aqui mas tem uma causalidade o sapato fica do lado de fora aqui tem incenso tem o que fazer tem o horário tem o movimento é causalidade então a gente faz uma coisa aquilo gera uma outra e o movimento se mantém a gente controla isso desse modo então a causalidade opera mesmo que aquilo seja convencional artificial como o jogo de xadrez ele é todo montado tudo artificial mas tem uma causalidade ali dentro ele é matematizável aí por exemplo tem não só causalidade como tem propósito a gente está como um jogo mesmo ele tem uma causalidade e tem uma direção eu quero ir de um resultado para outro eu quero obter um resultado final então isso é propósito então o propósito muitas vezes ele dá a rigidez que nos impede de ver a vacuidade ele diz ok tudo isso aqui é assim mas eu estou fazendo tal coisa para chegar em tal ponto isso é causalidade aliás é causalidade e propósito aí tem visão estratégica mesmo dentro de um conjunto de coisas que incluem vacuidade eu digo agora eu faço isso no futuro quando houver condições eu faço mais aquilo e mais adiante eu ainda vou encontrar apoio para antes de morrer fazer tal coisa então a visão estratégica isso é uma visão de longo prazo aí tem coerência também então nós estamos olhando para uma foto tem uma coerência essa coerência significa o que é eu tenho sido tal coisa e vou continuar sendo tal coisa esse objeto da foto tem sido tal coisa e vai continuar sendo tal coisa então tem um nível de coerência tem um acerto uma regra uma combinação ali dentro e tem as urgências então a gente entende a vacuidade mas aparece alguma coisa urgentemente eu tenho que fazer tal coisa então a urgência ela fura a aparência de liberdade porque aparece a urgência e ele fica sólido de novo então tudo isso tudo isso é simbolizado pela palavra bolha bolha de realidade essa noção de bolha ela em sânscrito ela ela é loca l-o-a-k-a-o-a-k é um mundo então essencialmente vocês vão observar que diferentes pessoas vivem dentro de diferentes mundos como se fossem bolhas de realidade se a gente quiser entender melhor as pessoas a gente tem que entender as bolhas delas e não apenas a mente delas a bolha delas se a gente quiser entender os adolescentes as crianças etc num sentido muito amplo a primeira coisa que a gente deveria entender é que as pessoas todas operam dentro de bolhas então quando elas estão fazendo alguma coisa de um certo jeito aquilo é interessante descobrir qual é a bolha que opera ele é um mágico ele é um mágico porque ele é consciente disso agora nós somos mágicos também mas nós não somos conscientes muitas vezes quem está dentro do samsara está fazendo isso um tipo de magia ele está construindo bolha trazendo pessoas para dentro da sua própria bolha só que ele está dentro da bolha ele acredita na bolha já uma pessoa como essa ele está simulando a bolha ele está mais perto da iluminação apesar do fazer o que então tem a bolha esse pessoal por exemplo do mensalão eu não vou nem discutir se o mensalão existiu ou não existiu mas eles são hábeis mágicos tem que rir maravilhoso teve um que conseguiu um emprego num hotel agora super bonito desistiu desistiu é muito bonito de ver eles dão nós em pingo d'água com a maior facilidade que não tem problema nenhum todo mundo vai terminar fazendo cumprindo em casa diante da internet e trabalhando normalmente fazendo a vida funcionar é muito bonito de ver esse jeito assim criativo de viver configurando as realidades super interessante é muito difícil pegar a lei assim e colocar assim porque eles vão escorregando eles vão configurando a realidade eles vão girando aquilo é muito bonito de ver Barbosa que se exaspera né mas ele é muito muito apegado ao Sonsaro Barbosa acredita que ele quer botar o Sonsaro a funcionar pega a bolha jurídica os últimos a atingir a iluminação vão ser os advogados com certeza advogados budistas talvez vão para a cadeira pelas tantas eles são tão hábeis aquela habilidade é o perigo então esse é o sentido da bolha as realidades elas não são não há objetos os objetos estão sempre dentro de uma bolha se a gente não vê a bolha onde o objeto está operando nós já estamos com um problema esse problema é chamado avídia avídia é perda de visão a gente está vendo objetos separados de nós no caso mais grave de avídia porque eles esses objetos parecem separados eles parecem existir em si mesmos quando a gente descobre que o objeto ele coemerge com a nossa mente a gente já está melhorando mas ele ainda tem todos esses aspectos junto do objeto que é a nossa identidade energia todos esses outros fatores propósito está tudo embutido dentro da noção de objeto então a gente precisaria de tempo para contemplar isso a gente precisa de tempo para ver isso operando assim na tradição hindu isso é chamado de loka na tradição budista também é loka nós temos uma listinha de formas então a gente vai olhando essa sala é um exemplo e qualquer coisa que a gente for olhar muito difícil nós olharmos a partir de uma posição livre a gente olha a partir de uma posição condicionada os seres por exemplo os terapeutas eles têm que limpar a mente para poder olhar o outro no seu obstáculo então por exemplo a gente pode ter é melhor a gente escolher o tipo de terapeuta que a gente vai procurar de saída porque se a gente procurar um cirurgião de saída ele fica olhando o que ele vai cortar ele não vai pensar agora eu vou lhe dar um chá ele não vai pensar nisso cirurgião que dá chá tem algum problema então a gente tem que começar escolhendo tem que escolher desse modo o que a gente vai buscar também a gente pode pode procurar outro e outro e outro até que alguém dê uma resposta que a gente acha melhor então isso é vacuidade então todos nós vamos passando de bolhas nós somos bolhas domésticas bolhas de trabalho bolhas de trânsito a pessoa pode ser gentil em casa gentil no trabalho mas um ser agitado no trânsito pode ser assim então isso vai acontecendo em diferentes lugares a gente pode ter mais lucidez ou menos lucidez e são as bolhas de realidade a gente também tem identidades que brotam dentro disso o ponto central nisso tudo mesmo que brote identidades vocês não lutem contra as identidades o meio mais hábil é se colocar livre é se colocar nessa posição livre a gente contempla aquilo tudo a gente também pode contemplar o campo visual a gente contempla o campo visual uma série de coisas que ocupam a nossa mente se a gente virar para outro campo visual outras coisas ocupam a mente cada vez que a gente estiver focando um campo visual parece que tem um conjunto de urgências realidades bolhas quebrado daquilo não, aquilo é a conexão kármica do campo visual com as nossas experiências internas o que a gente está olhando a gente tem a tendência de começar a reagir a partir daquilo nós temos uma natureza livre por que a gente vai ficar reagindo com o campo visual o campo dessas experiências que parecem que são externas mas elas são internas a gente tem que analisar isso vocês estão olhando a frente o campo visual aí vocês olham atrás o campo visual não depende nem dos sentidos físicos vocês olhem atrás olhem assim e abaixo olhem em todas as direções aí vocês vão vendo as bolhas de realidade dos múltiplos seres na medida em que nós geramos essas bolhas o corpo vai se ajustando a isso repetidas vezes a gente vai fazendo aquilo aí os corpos vão se diferenciando é bonito a gente perceber por exemplo que as árvores tem as suas bolhas próprias aí você tem aquele tráfego todo e a árvore está lá uma folhinha outra folhinha outra folhinha ela vai indo ela é exitosa ela produz as suas flores e por incrível que pareça os insetos vêm polinizam aí surgem frutos e ela vai fazendo polinização cruzada vai dialogando com as outras árvores que estão aqui e o tráfego você tem um mundo próprio elas vão seguindo então como é que esses seres eles têm inteligências próprias eles têm movimentos próprios eles se movem eles manifestam energia eles têm as bolhas próprias aí na natureza tem essa diversidade tão grande dentro da biosfera tem muitos diferentes seres todos eles têm um jeito de viver suas bolhas geraram corpos específicos que funcionam bem aqueles corpos funcionam e produzem resultados e perpetuam a espécie e vão ajustando a espécie ao ambiente às condições eles vão indo eles têm pouca superposição com as nossas bolhas quando a gente olha para eles a gente não vê eles dentro da bolha deles a gente vê eles dentro da nossa bolha a gente olha para as árvores e pensa frutos flores caule e princípios ativos e lenha e madeira de construção a gente vai olhando aquilo dentro da nossa da nossa bolha é muito difícil olhar a árvore dentro da bolha dela como é que ela se relaciona com o ambiente como é que ela sente como é que ela progride para cá é muito difícil fazer isso a gente pode mas a gente teria que retornar para o espaço livre para depois olhar o outro livre das nossas bolhas mas é possível nós podemos fazer isso então esse ponto das bolhas é super importante aí com relação aí vem o 2C nesse 2C eu relacionei alguns exemplos para a gente utilizar para treinar essa percepção das bolhas então treinar como que nós estamos usando a nossa mente no cotidiano mas aí eu introduzi a noção de borbulha que seria uma bolha assim borbulhante é que sabe o que que acontece é assim a gente está em alguns lugares e brotam bolhas rápidas né e a gente é levado para outras bolhas então bolhas súbitas de duração subbolhas é poderia ser isso mas aqui eu estava imaginando bolhas que são é nós estamos dentro de uma bolha e pode brotar experiências assim então essas experiências elas levam a pequenos erros então vamos supor a gente entrou em casa e fechou a porta aí enquanto nós estamos fazendo a operação de guardar a chave a nossa mente esvoa só na outra direção aí brotou outra bolha e nós não estamos mais olhando o que a gente está fazendo com a chave não sei se já aconteceu para algum de vocês assim aí nós esvoaçamos para outra bolha a gente estava na bolha de entrar mas aquilo então é natural especialmente se nós estamos com a redação de jornal a pessoa o tempo todo entrando alguma coisa na outra aí ela pode pode trazer um elemento de uma bolha e botar na outra ela pode confundir um pouco uma coisa assim então a gente começa a ter erros de erros de operação da mente porque a gente tira uma coisa de um lado e bota na outra aí tirou de uma gaveta botou na outra gaveta já não deu certo tirou de uma bolha e botou na outra aí tem também alterações de energia estou aqui falando a nível de mente mas tem alterações de energia por exemplo dentro de uma bolha nós nos incomodamos aí quando a gente olha para outra bolha nós já estamos incomodados entrando na outra bolha entende então a gente vem do trabalho incomodado chega em casa e então aquela energia em casa não é energia correspondente a casa não tem nenhum problema ali mas a pessoa trouxe de uma bolha ela trouxe uma incomodação para a outra pode ser mas ela está atuando ali porque o filho por exemplo pertence à bolha da casa aí a pessoa traz aquilo ele até pode compreender olha meu filho não tem nada a ver com isso mas a pessoa está acelerada ela está com uma coisa se a pessoa tomar banho sereno trocar de roupa botar um chinelo sentar um pouquinho depois para meditar a pessoa respira dentro da outra bolha já tem calor relaxa a energia toda se arrumou pronto se a pessoa não esvoa sai de novo para dentro da bolha tem que apresentar o relatório amanhã e se não meu filho hoje não dá porque tal coisa aí a gente começa assim então existe perturbações por exemplo vamos supor que vocês têm várias bolhas das quais vocês esvoaçam mas essas bolhas elas são muito perturbadoras então quando a gente entra numa bolha ela causa muita impressão e vocês são obrigados a deslocar para outra bolha então aquela impressão ela pode acompanhar assim impregnando propósito sentido de realidade assim né então a gente pode desenvolver sintomas e sintomas seria assim eu estou me comportando de uma forma inadequada dentro desse como as pessoas olham acho que eu estou funcionando mal mas eu estou arrastando coisas de outros lados aquilo está tudo muito acelerado eu salto de uma coisa para outra e fico arrastando coisas de um lado para o outro como por exemplo a pessoa está se sentindo está se sentindo perseguida numa certa bolha né mas ela nem pensa que aquilo é ou não é ela não tem nenhuma percepção de realidade mais profunda ela se sente perseguida e pronto aí no tráfico se alguém cruza na frente eles vão tá aí eu estou sendo perseguida se a pessoa começa a ver o sinal vermelhou de novo aí no caminho de casa eu peguei todos os sinais vermelhos é certo que tem um problema aqui aí a pessoa pôs o carro para dentro olhou para lá tinha um cachorro olhando para ela até o cachorro está implicando comigo ela fecha o portão tranca o dedo aí pronto só falta a mulher ou não está em casa aí assim então a pessoa ela começa a misturar bolha com bolha aquilo começa a dar uma confusão daí para o psiquiatra é um passo não falta um nada assim então tem esse ponto que vou vou relatar como borbulha porque aquilo é intenso e é rápido a gente não tem tempo para gerar sabedoria em lugar nenhum ele começa a misturar aquilo tudo um exemplo de borbulha não sei se vocês viram um filme que se chama Bruxa de Blair aqui me ocorreu agora aí a gente começa a construir uma bolha a partir de ali não tem nenhuma experiência não tem nada de violência dentro do filme incrível mas eles trabalham muito bem o nível da bolha foi criando bolhas e aquilo vai ficando uma bolha aflitiva então tem vários elementos eles veem como compor como povoar as nossas impressões com elementos então ele não é um filme para a mente porque não tem nada para raciocinar ali mas ele vai produzindo impressões que vão povoando o estado e aí nós olhamos as menores coisas aquilo começa a nos alarmar eles vão montando uma bolha dos infernos dentro de nós superável eu diria assim que esse ponto da borbulha já é uma perda de lucidez então o que de benéfico poderia ter aí é se nós estamos saltitando por dentro num parque de diversões por exemplo as crianças num parque de diversões agora a roda gigante agora a roda gigante agora a roda gigante Beto Carreiro diferentes coisas assim aí tem um conjunto de borbulhas eles não sabem se vão para outro e ficam aqui eles estão excitados com aquilo mas a borbulha já é um processo de automatismo é muito comum por exemplo quando as pessoas ficam assim mesmo as crianças elas podem se machucar porque elas não estão muito atentas no que estão fazendo elas podem se bater podem tropeçar podem se machucar a criatividade na área de ciência das artes também são bolhas a criatividade ela está ligada a poder pular por cima da bolha e todos os amigos todos os colegas estão trabalhando dentro da bolha eles pensam que suar vai produzir o novo e a pessoa está com a capacidade de se despregar da bolha aí ela gera um outro paradigma uma outra visão assim aí de repente vai todo mundo atrás é uma capacidade de se ver fora daquilo de ultrapassar aquilo então a criatividade ela está ligada a ultrapassar a limitação de avídia avídia essa incapacidade de olhar se não a bolha que é o que é mais comum mais comum a gente está sempre dentro da bolha raciocinando dentro daquilo a gente tem uma ideia nova não é uma coisa fácil ela significaria a gente estar fora da bolha de poder olhar de um outro jeito às vezes essas ideias elas levam muito tempo para ser essas transformações elas ocorrem muito levam muito tempo como por exemplo socialmente o movimento ecológico ele é vitorioso mas ela é uma coisa sofrida ela leva tempo agora eu diria assim que a nível de mente nós estamos ultrapassando mas a nível das emoções a gente não ultrapassou ainda nem divisão de mundo de propósito de urgência aquilo está um pouco misturado assim eu sei que alguns grandes físicos grandes físicos no fim da vida se tornaram grandes físicos além de grandes do óbvio grandes físicos será que tem a ver com esse marco ou sair fraco é isso com certeza isso tem a ver com sair de uma bolha para outra no mínimo então os cientistas eles podem começar trabalhando as correlações causais das coisas e depois eles podem descobrir uma sensação de ordem alguma coisa muito profunda né isso ia fazer uma pergunta desculpa de modo geral sim a gente poderia dizer isso mas talvez seja melhor dizer que tudo aquilo que aparece que é objetivo tem as urgências tem todo esse sentido que a gente dá as nossas identidades tudo isso surge por coemergência se eu trocar as posições internas aquilo tudo ganha outro significado como essa sala como essa sala aqui essa sala é uma sala de meditação dentro de uma posição de mente se eu mudar aquilo vira outra coisa se tira as pessoas o dia que não é a sala a sala é com certeza eu podia dizer que o vazio é o fato que essa sala não é uma sala de meditação ela é vazia mas isso não esgota porque eu preciso entender como é que ela é uma sala de meditação mas ela opera como sala de meditação ela funciona então quando eu simplesmente eu vejo a vacuidade como a ausência daquela função daquela operação ela não explica tudo é muito importante a gente poder operar com a vacuidade enquanto a forma está se apresentando como tal e está operando porque senão a gente tem a sensação que a gente tem que tirar a operacionalidade daquilo o reconhecimento daquilo para eu trabalhar com a vacuidade mas eu posso trabalhar com a vacuidade mesmo em meio a operação daquilo é como essa sala que eu estou trabalhando com ela ela não é uma sala ela é uma sala com a minha mente mas ela se torna uma sala que todos reconhecem coletivamente e a gente consegue fazer ela funcionar ela funciona como tal opera mas ela não é uma sala eu não preciso tirar a noção de sala para dizer que ela é vazia enquanto ela está operando eu digo ela é vazia mas está operando não são contraditórios exatamente isso esse é o ponto então aí tem eu falei de bolhas e borbulhas eu sugiro que vocês procurem exemplos dentro dos seis reinos ou seja nós podemos estar a gente pode escolher nós estamos dentro do reino dos deuses olhando as coisas ou dentro do reino dos semideuses por exemplo essa sala aqui eu olhar dentro do reino dos deuses eu digo isso aqui é uma boa sala limpa perfeita digna direito reino dos deuses se eu olhar do ponto de vista dos semideuses eu digo ela é uma boa sala mas deve ter salas melhores eu queria que nenhum lama tivesse uma sala melhor que a minha é claro a minha sala tem que ser a mais elevada de todas aí já é semideus eles estão competindo entre si se eu olhar do ponto de vista do reino humano eu diria essa aqui é uma boa sala mas a próxima vez nós vamos ter tapetes mais fofos vamos ter uma iluminação alguma coisa vamos ter imagens nas paredes e vamos não sei bem o que mais os seres humanos estão sempre imaginando uma coisa a mais se eu estiver no reino dos animais deixa eu olhar essa sala isso aqui é bom para dormir não tem mais nada para fazer aqui está bom então assim se eu estiver no reino dos seres famintos eu digo eu queria essa sala para mim essa sala é minha por que eu não tenho essa sala são logo eles que tem essa sala eu quero essa sala se eu estiver no reino dos infernos eu posso pensar eles tem essa sala aqui isso aqui vai dar muito sofrimento para eles com certeza isso aqui deve dar uma incomodação para limpar para apagar isso tudo é horrível é assim então isso são posições eu escolho o olhar e aí aparece uma realidade aparece urgência sentido identidade propósito energia aparece tudo então esses são os seis reinos aí tem os seis bardos seis bardos aí no bardo da vida a gente vê alguma coisa no bardo do sonho a gente vê outras coisas no bardo da meditação outras coisas no bardo do morrer outras coisas no bardo pós-morte no bardo do renascer são outras experiências de realidade que a gente vai tendo não importa onde a gente estiver são outras experiências de realidade por exemplo o bardo do morrer o bardo progressivo então o buda vai descrever envelhecimento decrepitude morte decrepitude envelhecimento são interessantes assim por exemplo a pessoa olha por o primeiro sintoma do do envelhecimento não é propriamente o envelhecimento do corpo envelhecimento ele é uma posição da mente diria assim o velho é aquele que perdeu o futuro então enquanto a pessoa estiver pensando eu estou fazendo alguma coisa tem uma causalidade ela tem uma visão de futuro ela não seria um velho o velho é aquele que tem ele perde o futuro ele não está pensando em alguma coisa mais por exemplo o Neymar eu acho que morreu sem atingir a velhice porque ele ainda que morreu com 104 não foi uma coisa assim com 101 104 né 103 ele morreu projetando ele estava vendo coisas imaginando coisas então ele ele tinha uma visão ele era uma visão que não estava bem limitada por isso mas tem algumas pessoas que elas chegam a um ponto elas eu vou morrer ela não tem mais uma visão para frente eu acho isso interessante no Zen se diz que o mestre ele tem que ser velho velho no sentido esse mesmo ele não tem mais futuro porque quando a pessoa não tem mais futuro bota uma sabedoria do presente ele é capaz de ver as coisas com mais agudez porque nós olhamos a gente não chega a viver bem aqui nós estamos vivendo já alguma coisa que talvez nunca chegue mas a gente está sempre olhando para frente e o mestre ele precisaria ter isso quando ele olha para as pessoas ele não está pensando em alguma coisa depois quando ele olha para os objetos ele não está pensando em alguma coisa depois ele está olhando aquilo com profundidade cada coisa naquele tempo então isso é uma coisa super especial então nós temos esses seis bardos aí nós temos os temas da ciência também todos os temas da ciência são interessantes para nós olharmos eu até diria assim uma vez que a gente está imerso na ciência como um ambiente onde nós nos movemos seria muito útil se a gente estudasse a história da ciência só para ver a história das crenças que brotaram através desse processo criativo da mente que vai gerando realidades então essas realidades elas dominam o universo humano de tanto em tanto elas duram um tempo depois elas passam então é a história dos nossos enganos que é super útil ver como é que todo mundo pôde acreditar numa certa coisa porque todo mundo acreditou numa outra coisa porque todo mundo acreditou numa outra coisa como é que aquela bolha coletiva se estruturou então eu vejo a ciência como um campo super maravilhoso para a gente estudar a vida estudar assim com calma e também como que as pessoas conseguiram superar aquilo como é que a pessoa viu adiante daquilo como é que veio alguém e viu além daquela bolha que influência aquilo trouxe onde é que vinha vocês já olham assim eu acho que na própria gênese da ciência é super bonito ver por exemplo vem a idade média aquilo que nós precisaríamos saber está na bíblia não tem mais nada para olhar aquele é o livro sagrado que nós precisamos saber não tem mais nada esse lugar aqui ele não faz muito sentido nós estamos vivendo aqui para ser julgados depois é isso então aqui não tem nenhuma obra que seja meritória a obra meritória é uma catedral que aponta para o infinito aqui dentro não tem nada aí tudo que pudesse ser útil já está na bíblia não tem mais nada para estudar aí vem aquele tipo de reflexão será que o Josué mandou o sol parar e o sol parou logo é evidente que o sol se move em torno da terra agora vem uma pessoa que não lê a bíblia provavelmente com a ideia de que a terra gira em torno do sol vê se faz sentido a pessoa ficar especulando esse tipo de coisa aquilo é simples o sol gira e o sol para desde que Josué ou algum ser de poder manda o sol parar se a pessoa ainda lê um pouquinho do budismo sabe que quando o buda estava meditando o sol também parou então é o sol que se move pessoal o resto é especulação de uma mente agora imagina uma mente especulando imaginar que vai se contrapor a bíblia o que nós fazemos com uma pessoa dessas qualquer pessoa de bom senso elimina esse ser problemático no mínimo a gente medica ele então surge isso a gente é capaz de ter pertencido ao tribunal da inquisição pessoal se vocês estão vocês estão com uma cara ótima mas em vida passada pode ser eu acho que eu estava lá é isso nós estamos presos dentro de uma visão aquilo parece completamente óbvio todo mundo pensa assim aquilo está lá dos teólogos todo mundo já falou tudo o que mais que nós temos para ficar pensando aí era o início da ciência incrível aí vem por exemplo o pensamento de Hermes de Trimegisto Hermes ele pensava diferente do pensamento comum do surgimento do mundo enquanto que na bíblia a sensação que a gente tem é que Deus fez o mundo fazendo as coisas porque elas são nomeadas as coisas não sendo feitas dia a dia Hermes de Trimegisto tem uma outra visão Deus não fez as coisas ele fez as leis que comandam as coisas as coisas vão se fazendo a partir das leis aquilo vira ciência facilmente então a base para a ciência vem de Hermes de Trimegisto por isso que as sociedades científicas todas elas primeiro foram precedidas pelo ocultismo pelo hermetismo hermetismo vem de Hermes ocultismo aquilo vem dali aí a pessoa vai estudando o mundo vai encontrando leis por que que a Hermes sabe ela vem para cima por que que uma árvore aqui é igual uma árvore não sei aonde aí eu começo a comparar os primeiros cientistas eles eram classificadores ficavam observando os seres e vendo as similaridades as similaridades das flores e como que aquelas espécies começam a transmigar para cá ou para lá então eles veem que tem similaridades então uma árvore aqui por que que ela é igual a uma árvore na Austrália que a Austrália foi um dos lugares que eles estudaram um bocado por que que é igual uma árvore na América espantoso como é que a mesma folha aparece tem que ter uma lei ou foi alguém que fez uma árvore lá ao mesmo tempo uma outra no outro lado então tem uma lei oculta então os cientistas eles descobriram a lei oculta a noção de ocultismo assim né todos eles eram um pouco astrólogos um pouco alguma coisa aquilo está tudo misturado porque eles descobriram que havia leis aí quando o Newton bate aquela maçã na cabeça dele ele disse que não tinha tomado nada ele estava limpo mas bateu a maçã na cabeça que ideia ele teve e aí se abriu o céu o universo anda assim tudo se atrai por essa força magnética essa lei do magnetismo universal então os planetas se atraem o sol atrai aquilo tudo atrai as maçãs são atraídas aquilo tudo é assim é óbvio ele descobriu a lei desde a gravitação universal então essa é a noção o Hermes de Trimegisto é muito mais sofisticado do que o pensamento que as coisas vêm uma a uma por um esforço de alguma coisa aí a ciência vence aí no início ainda tinha o pensamento de Hermes de Trimegisto no sentido de que Deus fez as leis depois como Deus não se manifestou não mudou a lei não fez nada não alterava nem sobre pedido nem sobre fazer um plebiscito que pedia ó abençoado troca as leis ele não trocava aí pensava não tem isso então é uma hipótese desnecessária Deus é uma hipótese desnecessária aí foi horrível aí tem aquela coisa super linda que eu rio muito cada vez que eu lembro aí Nietzsche diz Deus está morto assinado Nietzsche aí quando ele morreu botaram uma placa lá Nietzsche está morto assinado Deus é muito bonito acho maravilhoso foi a última palavra ninguém mais pronunciou depois disso aí se a gente pudesse escolher é bem complicado mas aí a ciência tem essa riqueza esse esforço humano esse esforço maravilhoso de entender as coisas e ir adiante vamos ver quem é que ganha a modificação diz assim vovó querida me leva lá fora diz assim vovó querida diz assim vovó vovó leva com certeza que leva não sei o que assinado Didi assinado Didi desculpa muito difícil muito difícil sair das bolhas por exemplo o gado ele vê as cercas e continua na bolha de pastar qualquer ser mais inteligente olhava ali esses cinco fios aqui significam o que eles iam achar aquilo problemático mas eles tem eles tem uma flexibilidade mas ainda assim eu acho que eles transitam de paisagens eles tem compaixão eles protegem uns aos outros eles vão assim então tem um certo nível né como? as crianças as crianças de modo geral estão presas nas bolhas deles por um bom tempo faixa 1 eles respondem o que aparece né isso é um outro assunto ainda há controvérsias o Buda ele relata um número incontável de outras vidas em outros reinos em outros lugares mas é que o Buda ele era um ele era um uma vaca consciente um gato consciente ele era ó dá um olhado assim ele estava lá para isso aí tem a vida por exemplo ele era ele era mais consciente do que os humanos também ele estava lá como um elefante aí ele vê um grupo de humanos com fome aí ele diz ele vai lá e fala para os humanos era um tempo assim que eles falavam aí ele diz olha tem um elefante que caiu do outro lado do morro vocês vão lá e comam o corpo dele aí as pessoas vão contornando o morro ele sobe no morro e se joga para oferecer o corpo dele não pensa então ele ele era um bodhisattva andando em diferentes lugares para ver como é que aquilo funcionava com as contradições correspondentes porque ele cometa o suicídio não pensa mas não é suicídio é que o samsara é todo complexo então tem muitas histórias essas histórias dele passando por diferentes lugares elas remetem a opções nossas as situações nossas também então é aquilo muito interessante mas essencialmente a questão da ciência ela é muito útil a ciência é muito útil porque talvez a nossa construção mais sofisticada seja a ciência ciência e filosofia especialmente a ciência porque a ciência lida com as coisas materiais então a gente tem uma sensação de que a gente está lidando com coisas reais isso né então a ciência mudou para a gente que Deus no caso tinha criado as leis que falam a sua transmissão então a verdade nesse raciocínio as leis seriam já as criadoras determinantes das bolhas inclusive nós como seres somos roubados como seres diferentes da tarde e somos criadas por leis então essa lei ainda não condicionam bolhas para que a gente talvez consiga além das bolhas mas no sentido é uma criação de casos a gente podia pensar assim as bolhas elas estão presentes por uma construção elas já estão aí então elas nos condicionam a gente quando nasce a gente nasce num universo de bolhas a gente vai de uma bolha para outra vai sendo introduzido pelas pessoas de uma bolha para outra a gente vai andando assim então é como se as bolhas pré-existisse mas o ponto mais importante é que mesmo que as bolhas existam elas não são únicas primeiro ponto quando eu estou dentro de uma bolha eu tenho a sensação que aquela bolha ela é cósmica por isso ela é o universo inteiro e aí nós descobrimos que existe vida fora da bolha ou seja nós podemos manifestá-los a gente não precisa estar dentro da bolha nem dessa nem da outra nem da outra nem da outra então essa noção de que o universo ele é composto das bolhas ele não vai ficar direito porque as bolhas elas elas são móveis elas também algumas podem desaparecer e nós podemos estar dentro de uma bolha e sair nós não precisamos estar presos naquilo quando a gente faz quando a gente faz uma etapa a gente acessa a compreensão e consegue ver todas as pessoas que não são os protetores não importa muito como que é essa bolha como que você não me parece que não é 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 agora sim andando a gente vê as pessoas que não são mortas e consegue até ver o que elas têm cada um de sua bolha só que as vezes você consegue sensibilizar com um e com outras não se importam isso depende dos nossos da nossa operação da nossa própria bolha dos 12 elas nos quais nós estamos imersos depende das nossas identidades que portanto depende das nossas bolhas isso também é de momento no momento que a gente está numa certa bolha não tem sensibilidade na outra bolha a gente teria nós mesmos isso tem um efeito muito importante nós estamos olhando assim calma mas isso vai se referir logo em seguida vai ter uma consequência imediata sobre a questão das identidades a gente pergunta mas eu seria o que? existe alguma identidade minha além da bolha por exemplo? ou as minhas identidades estão todas dentro da bolha das bolhas? se as identidades brotam dentro das bolhas eu perguntaria existe uma coerência entre a identidade de uma bolha com outra bolha com outra bolha com outra bolha com outra bolha eu vejo que não então eu posso não preciso ter uma coerência dessas várias bolhas aí a gente vai entendendo que aquilo que é mais profundo em nós se refere a experiência de silêncio essa liberdade ela está presente junto com as bolhas eu tenho as bolhas mas eu tenho a liberdade na outra bolha eu tenho a bolha eu tenho a liberdade aí eu tenho esse estado lúcido que me permite me distanciar das bolhas reconhecê-las ver os limites dela ver as identidades eu estou liberto daquilo então o que há de continuidade nisso tudo é essa condição de liberdade que acompanha qualquer uma das experiências e nós vamos andando nessa direção isso é a vacuidade a importância da vacuidade nisso ela é uma experiência ela não é assim a vacuidade das coisas é uma condição lúcida então a lucidez ela começa ser como o brilho da lua ele não é de alguém a gente acessa mas não é de alguém agora existe a lucidez dentro das bolhas que não é a lucidez ampla mas é a lucidez limitada por exemplo a mãe a criança se machucou a mãe olha e vê o que eu vou fazer então não é assim as crianças se machucam e acontece isso e aquilo não é uma coisa distanciada nós precisamos olhar para aquilo e ver o que nós vamos fazer ali então a gente olha e entende como por exemplo o médico chegando no local onde houve um acidente grave muitas pessoas feridas ele tem alguns critérios para atender aquilo ele vai atender os que estão melhores não os que estão piores por exemplo porque os que estão piores vão morrer quem sabe se eu for atender primeiro os piores os que estão melhores vão piorando no fim morre todo mundo porque na sequência eu não consigo mas se eu conseguir atender os que estão melhores cada um dos que estão melhores tem mais chance de viver então eu atendo aqueles que estão com mais chance esse é um critério entende não é um critério imparcial aí se for um Buda ele senta ali a vida e a morte são iguais esse pensamento é super importante que enfim é o único que salva todo mundo mas por exemplo quando nós estamos dentro de uma bolha brotam referenciais que eu vou utilizar para operar é que tem que eles acabam pensando nisso tem que ter mais chance de sobreviver é mais novo mais novo seria quem já viveu profundo isso quem mais de 60 aí o INPS dá um bônus mais um que morreu o SUS dá um bônus para o médico se for aposentado eles incentivam todo mundo tem a natureza livre então vamos pensar assim ele está lá no meio do mato ele não precisa estar sabendo muita coisa para perceber isso mas se ele não tiver a instrução a chance dele é pequena porque é muito complicado o samsara no sentido assim a vida aquilo que nos rouba a visão é muito complexo muito pesado com certeza os animais os outros seres todos eles têm dificuldade e mesmo as pessoas educadas elas também podem ter dificuldade é muito comum a pessoa educada ela tem o obstáculo do pote cheio educada ela é sofisticada ela estudou ela entende as coisas ela fala várias línguas se desloca uma pessoa dessas ela de modo geral ela pensa que ela já sabe o que ela precisa saber tipo a Ananda quem? Ananda Ananda? não foi? o Ananda do Buda? é, estudou, estudou, estudou mas sofreu pelo racional e não me lembra é, isso aconteceu assim mas o Ananda ele tinha uma mente aberta ele queria aprender do Buda mas ele ele guardava as palavras em vez de guardar a experiência ele não vivia a experiência ele funcionava como um gravador daquilo ele gravava tudo o Buda vai falando ele está fechado ele era o exemplo de educação isso ele foi muito pelo racional é ele guardava o ensinamento enquanto um ensinamento e não enquanto ele não é como se ele não usasse o princípio que ele estava ouvindo ele guardava o princípio mas ele não ele não usava aquilo não tinha esse problema mas ele guardava é como se fosse um grande pote ele recebia aqui tudo mas tem um pote cheio por exemplo às vezes diálogos assim de ciência e espiritualidade aí o cientista pode pensar eu não tenho nada para ouvir espiritualidade é um engano mas eu até vou ouvir pode falar mas a pessoa não vai ouvir e pode ocorrer o contrário também a pessoa por exemplo ficar pensando a ciência é conhecimento das bolhas não tem nada então não tem porque a gente ficar ouvindo isso uma vez que todos nós temos somos Buda para as pessoas que não tem esse conhecimento os índios que não tem esse conhecimento eles não podem atingir a eliminação dentro daquilo que eles vivem dentro daquilo que eles vivem dentro daquilo que é possível mesmo desconhecendo cognitivamente tudo isso que a gente conhece eu acredito que sim acredito que sim porque eles tem a natureza capazes de acessar isso eles não precisam de nada eles têm a mente e têm a liberdade eles podem descobrir isso pensando que a vida mudando um pouco essa ideia muitas vezes da luz fez e das boas que na vida mudando essa essas essas bolhas temos que ser o estado dessa vida mudando e aqui dentro para entender isso eu ouço mentir dentro desse estado das bolhas que é o nosso estado como nós temos mudando é dentro dessas relações talvez com essa lucidez mais dentro da bolha talvez não uma camada da construção dessa lucidez mais distanciada o que eu quero dizer é dentro dessa dessa condição que a gente como um andano é digamos passa de etapa evolui a gente é vai criando uma lucidez mais ampla na verdade a minha pergunta é porque se é dentro dessas relações é como se a lucidez ela dependesse dessas relações o que você está querendo dizer que na verdade a vida é isso eu acho que eu entendi o que eles ou seja a própria vida é que ensina a vida é um pouco assim como se esse estado para a mãe dela isso é não estar nela não vivê-la ela é justamente a ter a possibilidade de viver ou seja o melhor antídoto para a ilusão da vida é a vida um pouco assim a gente vive a vida e se viver a vida nos ensina a entender a própria vida então a vida é um estágio necessário para que a gente entenda a vida e ainda se está pensando um pouco nisso se existe a coisa da identidade me toca um pouco assim nisso se se o nosso digamos pensando talvez no que diz se o caminho para a iluminação é uma desconexão dessa identidade talvez não seja bem isso mas na iluminação ela transita por isso sem ela transita nisso sem esse estado perturbado mas por outro lado é a partir disso que ele se a partir desses estados que ele se constrói e aí a colega falou sobre a questão das bolhas existem as bolhas e as identidades que tem a ver com isso então o mar não o mar mas assim que a gente consegue é o estado de a lucidez tem a ver com a história de compaixão pensando que esse é uma condição humana ou talvez o que a gente consegue construir é a complexão é bonito isso acho que é real uma pergunta é assim então a resposta é sim é é é que a compaixão genuína ela não vai existir se não tiver a compreensão da vacuidade porque a compreensão da vacuidade é quem entende como é que os seres estão presos onde eles estão presos se a gente não entender isso como é que a gente vai imaginar como que os seres podem sair daquilo e a gente não vai ter nem a noção de que eles estão com algum problema né então a compaixão ela só vai existir se a gente consegue olhar de forma mais ampla né e entender uma saída também pra isso essa saída é a condição natural essa condição natural ela cria as bolhas mas ela revela que nós não precisamos ficar presos nas bolhas é assim e nós podemos fazer outras coisas entre as coisas é a compaixão amor, alegria e coanimidade tem as as quatro qualidades e comensuráveis que são essas compaixão, amor, alegria e coanimidade as seis perfeições generosidade, moralidade paz, energia constante concentração e sabedoria então a gente descreve isso né todos esses dez aspectos eles são como o brilho da lua eles não são de alguém a gente pode acessar outros podem acessar é assim quando a gente acessa a gente não perde não desgasta aquela banda a gente não ela continua livre né então a gente vai terminar entendendo as bolhas como estados particulares da existência nós temos uma existência muito mais ampla as bolhas elas são estados particulares a gente entra naquilo e fica preso isso é a vida isso que é o problema mas nesse momento nós saltamos de bolha para bolha e a gente pensa que a experiência dentro da bolha é a vida mas não é por isso que nós estamos presos à vida e morte né aos doze elos então no sentido budista podia agora nesse ponto da nossa conversa né é como se eu estivesse propondo uma vida muito mais ampla e as bolhas como estados particulares mas quando nós estamos por exemplo começando no ensinamento a gente só tem a experiência da bolha aí os ensinamentos se referem às nossas experiências dentro da bolha ele vai dizer sofrimento causas do sofrimento extinção do sofrimento caminho para extinção do sofrimento é tudo dentro da própria bolha né como se aquilo fosse a realidade porque a pessoa não consegue viver de outro modo mas quando a gente começa a entender os locas e como a realidade se compõe a gente termina vendo que o que é constante é esse espaço amplo e os estados particulares são construídos e são impermanentes sim a gente pode caminhar nesse universo em várias dimensões e direções como eu mudo a bolha se eu eu considero a própria bolha então eu vou você não pode filmar botar no facebook não fica bem né como eu vou curar a bolha e ser uma outra bolha e caminhar nesse universo se misturando modificando como partículas em que interagem esse fato de que nós podemos ultrapassar as bolhas é óbvio porque a gente está o tempo todo fazendo isso então a gente nasce de um jeito ao longo da vida nós nos manifestamos em diferentes bolhas facilmente no nosso cotidiano a identidade era então só não tímios tímios ela durou 5 horas que legal ela marca interessante então esse ponto, a identidade ela é um atributo da bolha nós temos o que é profundo e nós não é identidade é a natureza livre a identidade ela é um processo de relação que sintetiza as respostas automatizadas relacionadas a energia mente, propósito essas coisas todas é fácil de ver, porque a gente quando começa a colocar a palavra eu nisso, a gente está se referindo a emoções, pensamentos coisas rígidas em nós mas a gente pode flexibilizar porque a gente diz, eu pensava assim, aí eu resolvi deixar isso de lado agora eu alguma outra coisa nós estamos falando como que a gente está alterando esse processo interno a gente está dentro da mesma bolha mas nós estamos alterando significados a gente só pode alterar significados porque nós temos uma natureza livre se não a gente mudou deixou de ser aquilo isso é a natureza livre da nossa mente nós não somos aquela identidade por isso que a identidade muda inconstância impermanência ela vem desse fato as coisas elas cessam mas enfim nós não cessamos é muito interessante isso está ligado à morte também porque todos os fatores correlacionados ou de sustentação da vida eles cessam todos eles pertencem às bolhas então aquilo que está fora da bolha não morre sim E eu pensei assim, como eu comentei, a menina que eu lembro que sou, a própria Vera Maria, já não tem mais nada agora. Aquela menina parece até um filme legal, gosta de pensar, como ela agia e tudo. 60 anos depois, não tem mais nada que ela vai ouvir. Quer dizer, 60, eu estou imaginando o 8 lá. Então, é assim, eu acho que a gente muda. Quer dizer, eu continuo eu, mas a personalidade, a identidade, não vai mudando. Mesmo as lembranças de infância, a gente definitivamente não é aquilo. A gente não é aquilo. A gente não faria aquilo de novo, a gente faria diferente. Se a gente tivesse a lucidez que a gente tem hoje, a gente faria outras coisas. A gente não é aquilo. E se a gente não é, a gente não foi também. Aquilo é alguma coisa que a gente passou, manifestou aquilo. E a gente muda sem perceber que está mudando. Por quê? Porque é um exercício da liberdade daquilo que nós somos. Nós somos essa liberdade. Então, quando a gente exerce a liberdade, a gente não pensa, estou sendo um traidor. A gente está dizendo, agora vou fazer uma outra coisa. A gente começa a se manifestar de um outro modo. Mas, vamos nessa outra coisa, é que é muito difícil para mim, que eu falei para o professor, que eu tenho meu medo, eu me sinto morrendo todo dia, um pouco. E daí, se eu mandar o último centímetro de controle que eu tenho, daí para onde que eu vou? Então, você... Ah, mas o ponto é assim, o controle, é justamente isso que você tinha percebido. Mas eu não percebi, mas agora como é que eu... Porque daí, o que é que eu vou ser, se eu não estiver controlando mais alguma coisa, e a vida não me deixa mais controlar nada. Qualquer coisa que eu movimento mesmo, é em direção à vida ativa. Ah, isso é verdade. Aí, no budismo, isso fica pior ainda, porque ele permanece assim, né? Mas aí, tu observa assim, é tipo, como é que eu vou dizer assim, descer de balsa um rio, enche um pneu lá, senta aí dentro e o rio leva, né? Não é que a gente segue, a gente não tem controle sobre aquilo, mas a gente vai. A gente chega no além, alô, meu celular, ops. Mas não tem como mandar uma mensagem, tipo, como é que eu vou avisar agora? Vai ser meio problemático. Mas eu estou aqui, estou firme aqui. É como um sonho também, por exemplo, tu observa assim, tu dorme à noite, né? Aí tu vai perder controle, não quero te preocupar assim, né? Mas na hora de dormir, a gente perde o controle, né? É, melhor. A gente tem que rir mesmo, porque é assim. Mas no tempo que tu dormia, aí, vamos supor, aí dorme, a gente deixa tudo para trás, tudinho. A gente não leva nada, a gente não leva dinheiro, não leva celular, tablet, computador, marido, filho. Tem algumas vantagens também, não leva, não leva, mas eu estou aqui, ó. Então foi boa, né? É assim, mas não leva, né? Aí, aí o que que acontece? Aí a gente, plom, acorda, né? E lá no sonho, no sonho também não tem controle, né? A gente até tenta, né? Escapar de alguma coisa e chegar na outra coisa. É. Mas aí só piora. Ah, é legal, tipo, acordar dentro do sonho e falar, Eba, estou sonhando de algum eixo, de janela. É. Ah, mas você é virginiano, é o porquê. É assim. Aí o ponto, o ponto mais importante é assim, não importa como aquilo for, tem essa natureza livre. Se o sonho, se a coisa ficar muito horrível, tu... E vai para esse lugar livre. Já tem até a sílaba, tu lembra disso. P... Parece o fiscal do imposto de renda, você diz... P... É assim. Então tem esse... P é o barulho que dá quando estoura a bolha. P... A bolha... Se for. Então no budismo tibetano se usa isso mesmo assim, né? P... Aí está praticando assim, peso. P... Então esse é o... Eu prajo na parâmetro em uma sílaba só. Rompe a bolha, né? P... Assim, aí tu percebe. Tantas vezes tu dormisse, né? Aí o sonho vai acabar, e tu... Não, eu não quero acabar. Não acabe, não acabe o sonho. Aí tu acorda. Oh, não queria. Queria ficar lá. Agora, agora estou aqui. Agora não quero ir pra lá. Melhor não dormir, senão eu termino lá. Assim, né? Agora uma coisa interessante, vocês vão perceber, é assim, a gente não leva propriedade, não leva nada, mas a gente leva bolhas. As bolhas... Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Aí, né? Aí, do lado de lá, as impressões não são as mesmas, né? Aí tu não vai brigar com o marido lá, mas pode ser que tu brigue com o cachorro, que é mais parecido. Aí tem um cachorro te perseguindo. É ele, com certeza. Eu tenho alguma coisa assim. Aí a bolha, o lugar que a gente está, a forma como as emoções vão operando, a gente pode ter outro, como é que eu vou dizer, outra ambientação, essencialmente a história mesmo, a bolha, né? A gente tem uma tendência a isso. Então, mais útil do que a gente controlar a circunstância das aparências dentro do sonho, é vocês darem uma olhada no meio do sonho e perguntarem, mas que bolha é essa que eu estou aqui? Aí se for bolha dos infernos, você dirá, essa aí não é interessante, essa aí não me interessa. Aí você, pum, bolha dos infernos. Aí vocês voltam para esse espaço livre, não, bolha do inferno, não. Por que eu vou ficar em bolha do inferno aqui no sonho? Vamos escolher uma bolha dos deuses. Ou uma bolha, um aspecto lúcido, eu posso gerar um aspecto lúcido. Então, a lucidez, ela não está ligada ao aspecto aparente do sonho. Ela está ligada ao reconhecimento da bolha, que é o que comanda as emoções, os pensamentos, os propósitos, as urgências, etc. Se, por exemplo, eu tiver controle sobre a minha mente, eu desloco ela para um lado ou para o outro, no meio da bolha, eu estou, do mesmo jeito, eu estou preso. Porque eu estou preso dentro da bolha, como o cotidiano, eu fico controlando coisas, obtendo resultados dentro da bolha do cotidiano. O ponto é gerar lucidez, é gerar essa capacidade de estar fora da bolha no meio do sonho. Aí isso é uma habilidade universal, porque eu posso estar na bolha da vida, bolha do sonho, bolha da meditação, bolha do morrer, bolha do pós-morte, bolha do renascer, é bolha. Se vocês olharem o livro tibetano dos mortos, é isso, ele vai falar disso. Ele vai dizer, você está vendo isso, ó ser digno ou indigno, você olha isso e veja, isso é sua mente. As múltiplas experiências ele vai dizer, isso é sua mente. Aí a pessoa, ó, aí ela foi para uma outra coisa, vai aparecer uma outra coisa. Tipo o trem fantasma, aí vai ter uma outra coisa, ele vai ver, isso é sua mente. O trem fantasma é perfeito. Podia fazer o livro tibetano dos mortos, não tem fantasma. Aparece, ó, de novo a pessoa, lembre, isso é sua mente. Anda mais um pouco. Não parece isso. Ó, isso é sua mente. Eu acho que vai ter o trem fantasma budista, com certeza. É assim, você está morrendo. É, com certeza. Quando eu passo a aceitação, é um pouco abdicar da liberdade? Aceitação? Aí depende. Eu passo a aceitar as condições e abdico da liberdade de olhar de fora ou não? Aí se a gente abdica da liberdade de olhar de fora, isso é problemático, né? A gente pode ter aceitação desde a visão da liberdade de fora, aí pode ter aceitação. Mas se a gente perdeu essa capacidade, aí é problemático. Agora, isso aqui é uma ideia para um empresário, né? Tem um trem fantasma budista lá. Vem tá escrita. Livro tibetano dos mortos. Olha, vai dar uma fila enorme ali. Você já imaginou? É só se juntar ali. É, eu acho que é uma boa ideia, né? Aí tem um trem fantasma ali, o tibetano dos mortos. Na última parte, a pessoa despenca. A pessoa quer mais realidade ou menos. Aí no final, na saída, já tem uma fumacinha lá, cremando assim. É, faz um trabalho completo. Uma vez eu vi na Taiwan, uma vez que eu fui lá. Eles têm uma torre, assim. Tu vai subindo, é como se fosse o livro tibetano dos mortos. Vai em diferentes estágios que tu vai reconhecendo coisas, assim. Vai vendo coisas. E a pessoa não pode se assustar. Tu lê para isso mesmo. A pessoa entender que é um... Que é um... É inseparável, co-emergente, né? Com a própria mente. Mas o livro tibetano dos mortos é quando a pessoa está... Ela é um crente das bolhas. Ela entra num mundo assim. Aí, ela deveria lembrar. Alguém fica falando para ela, né? Durante os cerimônios de 49 dias. A pessoa fica falando inicialmente para o... Para o ser que está ali, né? As instruções são interessantes. A pessoa fica ouvindo aquelas instruções, né? De repente, outro volta e diz, pá, dá uma chance, deixa eu morrer em paz. Nem na morte de me dar folga. O momento da morte. Eu vou falar com o senhor, né? Eu vi um exemplo que... Não é como se fosse um cordão com várias missões, em que as missões são almas, e o cordão tem todas as almas como histórico. Mas é mais como se fossem dados empilhados, e que eles estão unidos, mas eles são independentes para se separar. Esse exemplo eu não conheço. Não sei. Sugial Rinpoche. Não me lembro dessa parte. Mas a transferência de consciência no momento da morte, ele é parecido com essa compressão das bolhas, né? Então, a gente pode ir para uma terra pura. Aí visualiza um Buda, e se visualiza dentro do coração do Buda, em terra pura. Aí a pessoa não está mais... Ela vê um tigre na altura do coração. Tigre o que é? A pessoa visualiza, ela concentra a mente nisso, né? Então, ela tira a... Se o corpo está doendo, ela desloca a consciência em direção ao tigre. Então, ela deixa de viver as outras coisas, e passa a ver isso. O desconforto na proximidade da morte, faz a pessoa querer escapar para algum lugar. Aí a pessoa escapa para dentro do tigre. Ou seja, em vez dela ficar olhando que está doendo aqui, está difícil isso, está aquilo... Ela foca em alguma coisa que depende só da consciência dela. Com a própria energia, né? Aquilo é uma coisa que depende... Onde eu ponho a consciência, eu posso fazer aparecer os cinco longos. Aqui eu olho o tigre, a altura do coração. Então, eu olho para aquilo. Aí não tem como voltar, porque não tem mais chance. Então, primeiro eu me refugio dentro dessa cápsula, para fazer a viagem. Ou seja, eu coloco a minha mente ali, né? Eu foco aquilo e desfoco qualquer outra coisa. Quanto mais dói as coisas, mais eu me foco ali, eu me refugio dentro dessa consciência. Aí eu respiro e... E visualizo isso... Chega no Buda. Aí a pessoa se visualiza dentro do coração do Buda. O Buda é sereno, tranquilo. Morreu. Se não morreu, a pessoa respira de novo. Ela reza de novo. De novo, visualiza. De novo, visualiza. De novo, visualiza. Morreu. Uma hora morre, né? Tanto tenta, tanto tenta, que... A pessoa está morrendo mesmo, né? Isso é uma boa ideia. E o Renascimento? Renascimento é assim, a mente passa um tempo nisso, é as sementes kármicas. Pensa. E as minhas amigas? E começa a pensar alguma bobagem. Aí surgem as bolhas. A pessoa se vê dentro da bolha. Dentro das bolhas, a pessoa começa a ter um encaminhamento em direção. Aí ela vê algo desejável, que ela começa a controlar com a mente. Ela está dentro do embrião e começa a se movimentar. Isso, na medicina tibetana, a pessoa escolhe. Vê pai e vê mãe. Mas eu penso que não é assim. Até mesmo porque nascem bebês de proveta. Aí a pessoa nasce... Ah, eu quero uma proveta. A pessoa tem uma paixão por provetas. É mais sutil, pessoal. É mais sutil. Quando a gente vê pai e mãe, se a gente olhar desse modo, a gente nunca vê pai e mãe olhando pai e mãe. Pai e mãe é uma coisa mais sutil. É coemergente, né? Esse aspecto coemergente é o que a gente vê. A gente não vê o aspecto grosseiro. Assim. O aspecto sutil disso. Esse diálogo que ciência e budismo é ótimo, né? Agora com os bebês de proveta acabou essa coisa de visualizar pai e mãe juntos. situação grave. Como? Mais pra salto quântico mesmo. Salto quântico é bom porque cada coisa que a gente não entende... É. Mas isso é super interessante, né? De ver o fim da causalidade. Isso é super bonito. Causalidade é um engano. Pá. Profundo isso. Aguardem. São cenas dos próximos encontros. Mas aí a gente vai se despedir agora. Está no nosso horário, né? Então, muito bem. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua Tauai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Então, muito obrigado por enquanto.